Ops! Opa! Oi! Oi! Você não vai abrir a porta? Que porta? Você não vai abrir? Ah! A porta. Gabriel? Eu acho que você deixou o torneio ligado. Espera aí. Eu desligo. Ah, meu amor. Você demorou. Eu resolvi tomar um bom dia. Ah, fez muito bem. É? Aham. Tudo bem. Ah! O quê? Boa, meu amor. Amor. Ele pediu uma pizza. Três sabores, do jeito que ele gosta. Metade calabresa, metade mozzarela, metade ketupiri. Oi! A porta estava aberta. Amor. Eu posso explicar. Eu posso explicar.